José Castelo Branco tem um problema entre mãos. Com a mulher, Betty Grafstein, de volta aos Estados Unidos com o apoio do filho Roger Basil, o socialite começa a ficar preocupado com os seus bens pessoais que ficaram na casa de Nova Iorque. Com um oceano a separá-los, José Castelo Branco teme que o património de milhões comece a ser destruído e que os seus pertences desapareçam. Por um lado, aquela casa é a residência oficial do Zé em Nova Iorque. Por isso, tem todo o direito a lá entrar e a recuperar as suas coisas, por outro lado. Por esta altura, o filho da Betty já terá mudado as fechaduras. E o que se pode esperar é uma batalha judicial entre os dois pelo que está lá dentro. Confessou-me o fundo próxima do casal citada pela Aflash. Na casa onde vivia com Lady Betty, o Hong Kong tem quase todos os seus pertences, desde roupas, malas, joias e até algumas obras de arte. Apesar do receio de chegar aos Estados Unidos e ter tudo desaparecido, José Castelo Branco tem forma de provar o seu património. De alguma coisa tem de valer o facto de José estar sempre a fazer vídeos e fotografias. Basicamente, tudo o que está naquela casa está filmado e fotografado, portanto, o que desaparecer terá de haver uma justificação para isso, fez notar, acrescentando que o socialite, de 61 anos, não tem noção de como estará o apartamento. Vale recordar que as últimas imagens documentadas do apartamento pertencem à reportagem elaborada pela revista Vanity Fair, pouco tempo antes de o casal embarcar para Portugal. Tchau!